A poucos dias de serem retomadas as negociações no âmbito do Orçamento do Estado para o próximo ano, as posições estão extremadas entre os três maiores partidos. Neste Tirateimas, contamos com Paulo Núcio, líder parlamentar do CDS, aqui em representação da AD, e Rui Afonso do Chega, ambos coordenadores dos respectivos partidos na Comissão de Orçamento e Finanças. Bem-vindos. Começando por si, Rui Afonso. Não ficou totalmente claro, há pouco, pela intervenção de André Ventura, o Chega vai ou não responder à convocatória do Governo para os encontros da próxima terça-feira na Assembleia da República? Boa tarde. Obrigado pelo convite. Nós ainda estamos a avaliar a situação. Enfim, à partida, e conforme disse, a situação está extremada. Não temos, ou seja, quebrou-se o elo de confiança para a negociação com o Governo, e ainda está a ser avaliada a situação para realmente perceber se iremos ou não, digamos, avançar com a reunião da negociação. Nós, perante o que nós soubemos relativamente, digamos, ao namoro indiscreto, ou discreto que estava a ser feito entre o PS e o PSD, realmente, enfim, foi uma situação que nos causou bastante perplexidade. Essa troca de cartas, que o Chega diz ser uma troca e serem cartas secretas, foi desmentida pelos dois partidos? Pois, mas, pelos vistos, há-se que há provas, e consideramos que há provas concretas em que realmente houve essa troca de comunicação. O Chega tem essas provas em mãos, é isso? Sim. Nós temos essa, pelo menos essa informação, que realmente houve essa troca de informação entre o PS e o PSD, portanto, trocas de crédito, de informação secreta, portanto, de negociações que estavam a ser feitas. E, realmente, apesar de haver, digamos, essa negação, digamos, por parte quer do PS, quer do PSD, quer dizer, não significa que realmente ela não tenha a vida. Eu acredito, enfim, nós acreditamos que seja a posição mais confortável para os partidos dizerem que realmente não houve qualquer tipo de negociação, que não houve qualquer troca de informações, mas, a verdade, e segundo as informações que nos chegaram, enfim, que nós acreditamos, são informações dignas e com provas mais concretas, que, efetivamente, essa situação chegou a ocorrer. Aliás, mesmo, o próprio momento, o que ficou a ser feito, peço desculpa, não percebi. Perguntava-lhe se vão tornar públicas essas informações? Nós, enfim, não, isso eu não lhe consigo responder. Quer dizer, o que nós consideramos é que nós fizemos essas afirmações, não houve, digamos, um desmentido imediato, quer por parte do PSD, quer por parte do governo, quer por parte do PSD, e, portanto, acreditamos, de certa forma, que, digamos, que esta desmentida, agora, feita a posterior, já foi um desmentido completamente destemporâneo. Quer dizer, acho que nós consideramos, realmente, que foi uma forma, no fundo, de limpar, de quererem limpar um pouco a imagem de ambos os partidos. Agora, a verdade é que, repare, nós estamos a lidar com um partido, com um partido e com um governo que deveria assumir como um governo de direita, um governo de alternativa, ou seja, o eleitorado optou por uma alternativa de direita, e, realmente, penso que é uma traição, penso que aquilo que Luís Montenegro e o próprio governo fez, ao, realmente, haver, com essa troca de mensagens com o PS, ao querer negociar com o PS, é, realmente, uma traição ao seu eleitorado e ao eleitorado de direita. E, portanto, realmente, o eleitorado optou por uma alternativa à direita, nomeadamente, quer com o PSD, quer com o Chega, realmente, a negociação entre, se o PSD quiser negociar com o PS, que esteja perfeitamente à vontade para negociar medidas do PS, mas que, efetivamente, então, não queira negociar medidas à direita, porque, realmente, nós pomos-nos completamente à parte dessas negociações. Paulo Núncio, queremos também ouvi-lo. Perante esta postura aparentemente irredutível do Chega, embora, também, ainda não diga que, com clareza, se vai ou não na próxima terça-feira a esse encontro, aritmeticamente, o governo da AD acaba por ficar nas mãos do PS para viabilizar o orçamento. Fica obrigado a ceder, nomeadamente, no IRS Jovem e no IRC? Então, muito boa tarde, boa tarde também ao Rui. Repare, eu acho que o Chega dá amostras de uma enorme desorientação estratégica. Eu acho que ninguém, neste momento, percebe bem o que é que o Chega quer, nem os próprios dirigentes do Chega. O governo fez a sua parte. A reunião, fez uma reunião inicial em julho, antes de terminar o ano eleitoral, a reunião correu bem, todos os partidos da oposição manifestaram que a reunião tinha corrido bem e ficou acordado, entre todos, que as negociações retomavam em setembro. E as reuniões já estão marcadas, estão marcadas para a próxima terça-feira, para a terça-feira da próxima semana. E, por isso, o processo de negociação está neste momento no seu início e é preciso ter bom senso. E o que nós vemos nas oposições é que as oposições andam muito nervosas e muito instáveis. Em vez de esperarem serenamente pela retoma das negociações, parece que estão a competir para ver quem faz mais barulho. E, desde logo, o Chega, eu gosto de dizer isto, mas, de facto, o Chega começou a fazer de Chega. O Chega comporta-se cada vez mais como parte do problema e não como parte da solução. E tem um discurso absolutamente contraditório, profundamente imaturo e não confiável. Começou, repare, e as pessoas sabem disto, começou por colocar como condição para realizar o orçamento estável a existência de prisão perpétua. Bom, um autêntico disparate e ninguém ligou àquilo que o Chega apresentou. Depois, percebendo que ninguém tinha ligado, resolveu inventar um referendo à imigração para viabilizar o orçamento. Referendo esse que, diga-se, nem consta do programa eleitoral do Chega. Bem, outro disparate pegado e, por isso, também ninguém ligou. E agora inventou esta tramóia da traição e que foi traído quando todos os partidos já demonstraram que não houve qualquer tipo de negociação. Bem, pelo contrário, a negociação vai começar agora. E, por isso mesmo, neste momento, o Chega já não está só a fazer de Chega. O Chega já está a fazer de Bloco de Esquerda. Porque, mesmo antes de conhecer a proposta de orçamento estável para 2025, já disse que não o viabiliza, o que é um perfeito absurdo. Nós sabíamos que o Bloco de Esquerda costuma ter este tipo de posições. Agora passamos a saber que o Chega passou a ter também este tipo de posições de manifestar, desde logo, um voto contra, mesmo antes de conhecer o orçamento. E, como lhe dizia, eu acho que o Chega dá amostras de uma enorme desorientação estratégica, principalmente depois das eleições europeias, quando teve uma quebra de mais de 50% dos votos. E o eleitorado do Chega, o eleitorado que votou Chega, não percebe seguramente que o Chega viabilize sistematicamente as propostas do Partido Socialista no Parlamento e inviabilize também sistematicamente as propostas do Governo da ADE e dos partidos que o apoiam, o CDS e o PSDI. E, neste caso em particular, o eleitorado do Chega seguramente que não percebe que o Chega vote contra o orçamento de Estado da ADE, antes mesmo de o conhecer. Deixe-me então, Paulo Núcio, deixe-me então, Paulo Núcio, dar a oportunidade a Rui Afonso de responder a estas críticas que aqui faz. Rui Afonso. O que Paulo Núcio disse é uma clara, demonstra uma clara falta de argumentos face àquilo que eu tinha acabado de dizer. Primeiro, isso me afirmou uma falsidade tremenda, a questão da prisão perpétua. Quer dizer, nós nunca falamos de prisão perpétua no âmbito do orçamento. Depois, aquilo que nós sempre viabilizamos, e no caso da proposta do PS, nós viabilizamos uma redução de impostos. Acima de tudo, viabilizamos uma proposta de redução de IRS, que era muito mais ambiciosa que a redução de IRS, que era proposta, quer por próprio governo, quer que depois foi proposta também pelo próprio Partido de Direção, no caso do PSD. E depois, e depois, Paulo Núcio, é preciso ver que o próprio governo é que está num desgoverno em termos de estratégia política, porque o próprio governo já se dispõe a negociar com o que partido for. Não há qualquer problema se negociar com o Partido Socialista. Nós temos que nos lembrar que o eleitorado perteria o Partido Socialista em função da AD, perteria a esquerda em função da direita. E agora nós apanhamos o próprio governo a negociar com o Partido Socialista, o Partido Socialista que deixou este país no caos em que se encontra agora. Como é que é possível? Não, o que eleitorado sempre quis foi uma solução à direita. Uma solução à direita. Paulo Núcio, não vamos falar de eleições europeias porque vocês sabem perfeitamente qual é o voto que é o que eleitorado o CDS neste momento é o Partido do Governo. Se falamos todos em simultâneo não nos vamos entender. Rui Afonso, deixe-me só perguntar de uma coisa. Tendo em conta a expressão que o Chega tem no Parlamento, tem 50 deputados, é a terceira força mais política, faz sentido demitir-se de negociar um orçamento que ainda nem sequer conheço? Tentar influenciar a orientação política do país? Repare uma coisa, qual é a confiança que nós podemos ter num governo em que se mostra completamente aberto a negociar com todos os partidos numa ronda, numa primeira ronda negocial que até correu bem, ou seja, que nós acreditávamos que o próprio governo estava a negociar de uma forma transparente, de uma forma sincera com todos os partidos e depois viemos a saber que andava a negociar medidas às escondidas com o Partido Socialista. Isso para nós é uma ausência que a cabra de confiança não é só com o Chega, é uma cabra de confiança com o eleitorado de direita, com o eleitorado que elegeu a AG, com o eleitorado que elegeu, digamos, uma maioria de direita, uma maioria parlamentar de direita. Estamos a aproximar-nos do final deste debate. Rui Afonso, deixe-se ouvir ainda Paulo Núcio. Paulo Núcio, tendo em conta estas posições mais extremadas, não só com o Chega, mas também com o PS, seria possível encontrar modelos novos ou negociar alterações ao que já existe e que vem dos governos socialistas em matéria de IRS Jovem e ERC para dessa forma haver alguma aproximação? Repare, eu volto a dizer, a negociação vai começar agora. Neste momento o governo tem um conjunto de posições e vai se sentar à mesa com todos os partidos da oposição para tentar negociar a viabilização do orçamento para 2025. E é muito importante que o orçamento para 2025 seja viabilizado porque, repare, os portugueses querem que este governo continue a governar e, na minha perspectiva, continue a governar bem como tem governado até agora. Os portugueses não entenderiam que os partidos da oposição não viabilizassem o orçamento e, com isso, provocassem uma crise política menos de um ano depois das últimas eleições. E, por isso, é preciso adultos na sala, é preciso partidos com maturidade. E o que o Chega tem vindo a demonstrar nestas últimas semanas, eu diria mesmo nestes últimos meses, é uma enorme maturidade. À sua pergunta inicial, se o Chega se vai sentar à mesa das negociações na reunião que foi agendada pelo governo para negociar o orçamento, o Rui não conseguiu dizer nem que sim nem que não. A desorientação é tanta que o Chega nem... A desorientação estamos à valer a situação porque nós queremos ser claros. André Ventura disse que abandonava as negociações e agora está a dizer Rui Afonso que não sabe se vai ou não marcar presença. O Chega está a fazer, está numa postura absolutamente desorientada, imatura, não confiável e nem há mesmo... Confiável, não confiável são para vocês com aquilo que fizeram. E por isso... muito mais sinceros, muito mais transparentes nas vossas decisões. E não é parte da solução. E por isso é que eu digo, com o registro que tem de votações, eu recordo que o Chega em 75% das propostas que o PS e a esquerda apresentaram neste orçamento, o Chega viabilizou-as ou com voto favorável ou com abstenção. E qual foram as propostas, Paulo? Foi a redução do IRS, foi a isenção das portagens, foi a redução do IVA da eletricidade, apoia. Quais é que são propostas que nós viemos recusar? As propostas apresentadas pelos dois partidos que apoiam o governo, o PSD e o CDS, o Chega demonstrou efetivamente quem é o seu aliado político nesta legislatura. É o povo português, Paulo. É o povo português. O seu aliado político tem sido o Partido Socialista. Muito bem. O Chega tem-se transformado numa muleta do Partido Socialista contra a Aliança Democrática. Ficam claras as críticas feitas por si, Paulo Núncio, agradeço. Ele é por à direita porque não representa, de facto. Muito bem. Paulo Núncio, ficam claras as críticas feitas ao Chega. Também percebemos aqui a posição de Rui Afonso. Rui Afonso, deixe-me só para terminar e porque ficámos sem tempo, temos estado aqui a escutar este pisca-pisca em fundo. Esse pisca-pisca aponta em que direção? Mais no sentido de na próxima terça-feira sentarem à mesa das negociações e irem negociar ou, noutro sentido, diametralmente ao oposto? Conforme disse, nós estamos a avaliar a situação. Agora, penso que as declarações que foram feitas pelo Presidente André Ventura querem dizer muito. Portanto, nós, neste momento, estamos numa posição, queremos marcar uma posição de força. Sentimos que fomos traídos, mas não foram só nós. Foram os portugueses. Certo, essa ideia já ficou clara. Essa ideia já ficou clara, e pese embora. Nós iremos, nós iremos, estamos a avaliar a situação para perceber. Ah, e há outra situação que é muito importante, é que o Governo decidiu agendar uma reunião com o Chega justamente no segundo dia das nossas jornadas parlamentares. Ou seja, Luís Montenegro sabia perfeitamente que quando agendou a próxima reunião para o dia 10 de setembro, sabia perfeitamente que nós estaríamos em jornadas parlamentares. E, portanto, isso também significa muito daquilo que o Governo quer em termos de reuniões com o Partido Chega. Ele sabia perfeitamente que nós estaremos nas nossas jornadas parlamentares em Castelo. Essa ideia e essa crítica de resto foi vincada por André Ventura esta tarde. Peço-vos desculpa, mas ficámos mesmo sem tempo, Paulo Núncio, Rui Afonso. Muito obrigado pela vossa presença nesta tarde política e num período ainda nebuloso em torno dos caminhos que vai seguir a proposta de Orçamento do Estado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto